Uma paulata lá de longe Que golaço e do meio da rua Deram espaço pro homem arriscar e ele agradeceu Um chute de longe que teve jeito e força ao mesmo tempo, Thiago Não é qualquer um que acerta de fora da área com tanta qualidade Tinha gente com medo de tomar bolado, não pode abrir assim